Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dia 29 de julho de 2024, segunda-feira. Olha só, daqui a pouco já estamos chegando em dezembro. Nessa segunda-feira podemos falar sobre a carta do dia. Olha a carta que vem regendo essa nossa segunda-feira. É a carta do Cavaleiro de Ouro, tá? A carta do Cavaleiro de Ouro vem num aspecto positivo no dia de hoje. Às vezes as pessoas pensam que o Cavaleiro de Ouro vem como finalização de um processo, como realização de alguma missão, mas no momento, hoje, ele vem mostrando mais o formato de resiliência, de tenacidade, de você aguentar as batidas da vida. A carta do Cavaleiro de Ouro vem pegando a carta do Cavaleiro de Ouro, vem mostrando que hoje será um dia um tanto difícil no momento para você no trabalho, no aspecto profissional, em que você será muito testada no dia de hoje. Hoje é o dia de várias pedras no seu caminho. Mas, Pai Marcelo, você falou que a carta vem num aspecto muito positivo no dia de hoje. Sim, porque ela vem na parte da tenacidade, da resiliência, em que você vai, vamos falar num aspecto do jovial, né, que o pessoal fala nessa gíria, vai tancar hoje, você vai segurar, vai bater nos peitos e vai falar, eu consigo. Hoje será um dia regado de alguns probleminhas aqui e ali, em que você não vai ficar só se lamentando, abaixando a cabeça, você vai absorver aquele problema, mastigar e cuspir fora. Você vai conseguir ter êxito no dia de hoje. Em todos os aspectos aqui, a carta do Cavaleiro de Ouro vem falando muito sobre a parte profissional e também na parte de saúde. Para quem estava esperando falar alguma coisa a respeito da parte sentimental ou algo desse tipo, não. Não vem falando sobre a parte sentimental, vem falando sobre a parte profissional e também de saúde. Na parte de saúde, vem mostrando para você que está em tratamento, você que está passando por algum problema de saúde, você está em tratamento para você recuperar a plenitude da sua saúde. Hoje você vai sentir aquele ápice, né, você vai sentir uma grande melhora no dia de hoje. Você que não está conseguindo dormir bem, você vai descansar melhor. Hoje, no momento que você esteja com aquele problema psicológico, de mau humor, hoje você vai sentir aquele vento passando pelo seu rosto e um brilho diferente de cores no sua vista, na sua visão, no dia a dia, nesse dia de hoje. Então, a parte profissional e a parte de saúde vem muito mostrando com esta carta do Cavaleiro de Ouro. Vamos pegar então e vamos lembrar um vídeo que eu peguei e falei sobre as qualidades de Ogum. foi meu pai de santo que falou isso. O Ogum, ele ensina que não é quem ganha a batalha quem bate mais, mas sim quem apanha e nunca cai. Hoje é o dia que nós vamos encontrar vários problemas, mas não iremos cair. Uma ótima segunda-feira e um ótimo princípio de semana para todos nós.